Urgente! Infelizmente nós recebemos neste exato momento uma devastadora notícia de perda, uma devastadora notícia de morte, que infelizmente foi anunciada nestas últimas horas, aonde deixou seus familiares enlutados e abalados após essa triste informação. E infelizmente, pessoal, ele que era muito respeitado e querido acabou nos deixando. Eu já te conto quem foi que veio a falecer. Também temos notícias que envolvem diretamente o apresentador Silvio Santos. Esta informação ganha destaque, esta informação é confirmada agora e eu já vou estar trazendo com detalhes esta informação que acabou sendo anunciada envolvendo o famoso. Além disso, uma notícia que envolve diretamente o nosso querido William Bonner. Esta informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada agora nestas últimas horas envolvendo diretamente o famoso comunicador e apresentador. Além disso, uma notícia envolve César Trale. Esta informação ganha destaque, esta informação é confirmada agora envolvendo diretamente o famoso comunicador e também apresentador de grande renome e também apresentador de grande sucesso. Só que antes de eu trazer todos estes detalhes, destas informações, só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações. E agora vamos com essas informações. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, William Bonner e Ana Paula Araújo conduziram a transmissão do Jornal Nacional nesta quinta-feira, dia 2, apresentando as principais notícias do Brasil e do mundo. Com Renata Vasconcelos de férias, a titular do Bom Dia Brasil assumiu seu posto. Um dos destaques da edição foi anunciado logo no início durante a sequência de manchetes, momento em que os apresentadores revelam os temas em destaque naquela edição. Após o tradicional cumprimento de boa noite, Bonner e Ana Paula iniciaram a leitura das manchetes. Bonner informou sobre a calamidade pública no Rio Grande do Sul, seguido por Ana Paula, que relatou 29 mortes confirmadas e Bonner acrescentou que 60 pessoas estão desaparecidas. Porém, pessoal, no dia de hoje, já teve atualização neste número de mortes. Ana Paula destacou o número de quase 15 mil gaúchos desabrigados e desalojados devido aos temporais que afetam algumas regiões do estado nos últimos dias, colocando moradores de sete cidades em alerta. O Jornal Nacional apresentou uma reportagem detalhada sobre a situação no Rio Grande do Sul, evidenciando a magnitude da tragédia. Horas após a transmissão, a atualização iniciou que o número de óbitos tinha aumentado, demonstrando a contínua escala das fatalidades na região sul do Brasil. A Globo tem acompanhado de perto os desdobramentos das chuvas no Rio Grande do Sul e em seus quatro telejornais nacionais, como o Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo diretamente essas perdas que acabaram acontecendo? Deixe aqui abaixo nos comentários. Coube ao jornalista e apresentador César Trale interromper às pressas a programação da Rede Globo e trouxe uma informação triste de perdas, tristes de mortes. Isso porque, segundo apurou o site de notícias, o Globo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul relatou nesta sexta-feira que o número de vítimas fatais decorrentes das intensas chuvas que assolam o estado há quatro dias alcançou o número de 37 pessoas. O cenário ainda é preocupante com 74 indivíduos ainda desaparecidos. Os estragos se estendem por 235 municípios, obrigando mais de 31 mil pessoas a deixarem seus lares, das quais 7.949 estão desabrigadas em locais designados e 23.598 foram deslocadas. Em um golpe adicional, uma das estruturas responsáveis por controlar o fluxo das águas pluviais para o rio Guaíba, em Porto Alegre, cedeu nesta manhã, resultando na inundação de áreas no centro histórico da capital gaúcha. A Avenida Mauá ficou submersa, assim como a estação rodoviária da cidade, impossibilitando as operações de embarque e desembarque. O incidente ocorreu na comporta 3, parte de um sistema de 14 comportas distribuídas em 23 casas de bombas, ao longo de 24 quilômetros de diques externos, complementando o muro de concreto erguido no centro histórico. Então, coube a César Trale trazer essa informação de perdas, essas informações de mortes. 37 pessoas acabaram já falecendo e esses números ainda podem ser maiores. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, desde sua saída do programa dominical exibido nas noites de domingo, Silvio Santos se ausentou do dia a dia do SBT, culminando na última gravação em setembro de 2022. O programa Silvio Santos passou, então, a ser conduzido por Patrícia Abravanel, filha do dono da emissora, enquanto Silvio Abravanel assumiu a liderança de um programa infantil nas manhãs de sábado. Há especulações sobre Rebeca assumir um programa nas tardes de domingo em breve. Daniela Beiruti ocupa o cargo de vice-presidente do canal, deixando Silvio Santos mais distante das tomadas de decisões na emissora que ele acabou construindo. Este afastamento resultou em mudanças significativas na programação nos últimos meses, com novos programas sendo introduzidos e apresentadoras deixando seu posto. Eliana, por exemplo, encerrará sua trajetória no SBT em junho, após mais de uma década de dedicação. Cris Flores saiu há duas semanas, depois de sete anos como apresentadora. Cristina Rocha também se despediu do SBT após 15 anos de serviços. Embora afastado, Silvio Santos ainda mantém sua presença notável. Durante o carnaval, ele chamou a atenção ao ligar para a emissora e solicitar a exibição do desfile da Escola de Samba Tradição, em 2001, que o homenageou. O SBT atendeu ao pedido exibindo o desfile na íntegra, mesmo que originalmente tenha sido transmitido pela Globo. A emissora carioca, no entanto, optou por não tomar medidas legais contra o SBT. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre essa situação envolvendo o Silvio Santos? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. Nós acabamos de receber agora uma informação bastante triste de morte, uma informação bastante triste de perda, que infelizmente acabou sendo anunciada, acabou sendo confirmada nestas últimas horas, deixando, pessoal, seus familiares e amigos enlutados e abalados após essa triste informação de perda que acabou sendo anunciada. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Ipatinga, infelizmente, neste último sábado, dia 4, veio a falecer ele, que era muito respeitado, que era muito querido. No auge de seus 57 anos de idade, veio a perder a sua vida, ele que era muito querido e muito respeitado no meio onde ele trabalhava. Este grande político veio a perder a sua vida, ele era ex-vereador. Infelizmente, com pesar, confirmamos o falecimento do ex-vereador de coronel Fabriciano. Ele era muito querido, tinha um talento verdadeiramente único com as palavras. Sergião, como era conhecido, nos deixou.